Olá, hoje nós fizemos uma cesariana de indicação relativa. O que é isso? Foi uma paciente que estava com 39 semanas e 6 dias e tinha uma cesariana anterior por apresentação pélvica. Ela tinha diabetes excepcional, mas um controle bom, sem medicamentos. O feto não apresentava macrossomia e ela rompeu bolsa, aguardou para entrar em trabalho de parto. Ela aguardou quase 20 horas, mas não entrou em trabalho de parto, poloalimaturo. Então, nós tínhamos contraindicação de indução química, de maturação cervical química e também de maturação cervical mecânica. E, por isso, achamos mais seguro, tanto nós quanto ela, partimos para a segunda cesariana. A cirurgia transcorreu sem maiores explicações e ela está muito feliz agora com o seu bebezinho. A cirurgia transcorreu sem maiores. A cirurgia transcorreu sem maiores.